Naquele modelo brasileiro, RF3 Neguinho favelado, brotou na medley, falou É medley de rua Eu sou neguinho favelado A cara do enquadro Que mora na rua de terra E mesmo assim é invejado Mas só porque eu sou talentuário Pelo bom Deus abençoado Crescido em um bairro pobre mesmo assim E o foda é a discriminação É preto no branco, meu irmão Desse lado é só menino bom Com muito amor no coração RF3, zobozão Cansei de chutar lata Chutei o balde e os menorzinhos não para E naquele modelo brasileiro Do jeito que as tranqueira gosta Picadilha de vilão E só bololô chama no pé O guidão daquela meota Mó breque sem cap chavão E naquele modelo brasileiro Do jeito que as tranqueira gosta Picadilha de vilão E só bololô chama no pé O guidão daquela meota Mó breque sem cap chavão Aí Ano novo, vida nova E os menor da favela tá como cachorro A favela tá com meu respeito E as mina tá indignada Eu passei na sete lombada Caqueira lá na vim multistrada Ninguém tá entendendo nada Ninguém tá entendendo nada Ou joga em cima dos bicos Que fica pagando rajada Acelera e taca marcha Acelera essa danada Que hoje vai ter bailão e as minatas Mas acelera e taca marcha Acelera essa danada Que hoje vai ter bailão e as minatas Convocada Acelera e taca marcha Acelera essa danada Que hoje vai ter bailão e as minatas Convocada Mas acelera e taca marcha Acelera essa danada Que hoje vai ter bailão e as minatas Convocada Acelera e taca marcha Acelera essa danada Que hoje vai ter bailão Naquele modelo Naquele modelo brasileiro Neguinho favelado na cena Falou na naturalidade O nome dele é fácil, tá? RF3 3 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 4